Trabalho e Transparência Deputado Federal Zé Silva Apresentei duas emendas para que produtores rurais e cooperativas agropecuárias possam abater na dívida do Fundo Rural o crédito que eles tenham com o governo. Nós sabemos que nos últimos cinco anos eles foram desobrigados de recolher 2,3% sobre a venda da produção porque o Supremo Tribunal Federal tinha concedido um eliminar. Em março desse ano o Supremo refez essa sua decisão e considerou constitucional a cobrança do Fundo Rural. Foram cinco meses de negociação com o governo federal. A primeira conquista foi que em vez do produtor pagar os 2,3% ele vai pagar 1,5%. Mas até ele pagar a sua dívida desses cinco anos ele terá que continuar recolhendo os 2,3%. Por isso que nós queremos que as cooperativas que também inclusive não estavam beneficiadas com essa medida provisória do Fundo Rural, com essas condições para pagamento também na minha emenda está colocando as cooperativas agropecuárias que é importante para o agronegócio brasileiro também beneficiadas. Portanto, aqueles produtores e as cooperativas que tenham crédito com o governo a minha emenda permite que eles possam utilizar esse crédito para abater na sua dívida. Grande abraço e vamos juntos! É você sabendo de tudo. Deputado Federal Zé Silva. Vamos juntos!